Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea de Anael Anael, 9 de outubro de 2010 Eu sou Anael Arcanjo Bem amados filhos da luz e sementes de estrelas Venho a vocês como embaixador dos arcanjos E embaixador da nova triunidade estabelecida em seu coração Desde alguns dias de seu tempo terrestre E como vocês talvez leram ou ouviram Várias coisas são completadas sobre esta terra Vocês chegaram coletivamente bem além deste espaço No conjunto desta terra No momento em que tudo deve se realizar de um instante para o outro Este instante para o outro Expressando em sua densidade um tempo curto Assim como vocês o percebem em suas estruturas E em sua consciência a subida vibratória se acentua Ela não reduzirá e acelerar-se-á até seu mês de dezembro Quando Maria intervirá de modo solene entre vocês A hora chegou de seu despertar A hora chegou de se lembrarem o que os levou sobre esta terra Os primeiros de vocês já começaram a redimir o triângulo luciferiano Coisas, digamos, muito mais visíveis e sensíveis Precipitam-se atualmente do alto da matriz sobre sua terra A fim de fazer emergir a verdade do retorno à unidade Questão O que é que limita ou trava meu acesso à vibração do coração e à unidade Que me parece não ter ainda atingido? Bem amada O único obstáculo existente, a única limitação Vem da percepção da consciência na personalidade Após ter longamente desenvolvido o que eu denominei há vários meses O abandono à luz Convém agora que o apresente justamente através da percepção vibratória A evolução do ser humano em meio à falsificação Se fez através do que vocês chamam de ferramenta mental, intelectual Através de um fator importante denominado discriminação Que alguns chamaram de intuição A discriminação e a intuição fizeram em seu caminho Com que vocês fossem cada vez mais sensíveis à noção de bem e de mal Até escolher o bem ao invés do mal A adotar uma diligência considerada como boa De seu ponto de vista e do ponto de vista por conseguinte Da personalidade limitada Consistindo em obedecer a certo número de conceitos E a manifestar em sua vida o que está em relação com esse conceito O abandono à luz é de algum modo a crucificação do ego Esta crucificação do ego consiste mesmo em se desidentificar de si mesmo Enquanto há persistência de uma identificação a esse veículo Temporário e efêmero Não pode haver identificação à fonte Pode haver projeção na fonte Mas não há identificação O princípio de identificação Corresponde justamente e precisamente A ativação da coroa radiante do coração E do triângulo triunitário A boa vontade não pode estritamente nada Eu diria mesmo que ela é um obstáculo ao estabelecimento da verdade Apenas acolhendo inteiramente E como o disseram alguns místicos Tornando-se pequeno Não na pequenez do ego que se formaliza a si mesmo Mas verdadeiramente deixando todo lugar à luz A luz chegou para vocês Na abertura do primeiro portal em 1984 O espírito santo retransmitido por sírios Impactou-se sobre a terra Progressivamente Ativando os chakras chamados do alto A etapa hoje consiste em deixar esta luz Estabelecer-se até se identificar a esta luz Na humildade e na simplicidade Como lhes foi dito Trata-se portanto de passar de uma projeção mental idealizada Para uma vivência vibratória no coração Esta etapa como foi enunciada em muito numerosas vezes Por Israel Robindo ou pelo venerável um amigo Apenas pode se fazer do interior Apenas você pode abrir a porta Apenas você pode destrancar esta porta Nenhuma luz, mesmo a mais deslumbrante que seja Não poderá abrir esta porta Nós realizamos e vocês realizaram O essencial do trabalho de acolhimento desta luz O acolhimento na totalidade, contudo, é um abandono à luz A crucificação do ego, como eu o disse Que necessita não mais estar identificado Nem às suas emoções, nem às suas ideias Nem aos seus pensamentos, nem ao seu mental E ainda menos às suas crenças Apenas este modo de proceder Permite viver a efusão da luz vibral no coração Não existe qualquer obstáculo exterior Além do que acabo de enunciar Não há nem barreira kármica, nem barreira de idade Nem barreira do que quer que seja Além de você mesmo É, por vezes, para o ser humano Extremamente difícil admitir e compreender Que, em definitivo, tudo e absolutamente tudo Vem apenas de você mesmo Esse mundo exterior, como lhes disse Maria Sendo ilusório e projeção criadora Total identificação nesse mundo ilusório Os priva da identificação A sua dimensão de eternidade Esse processo que eu tento descrever em palavras É, de fato, um mecanismo alquímico Realizando-se em si e para o si Alguns disseram, como Buda, como outros Que era necessário matar todos os modelos Não há qualquer modelo estabelecido Que tenha diante da luz vibral A luz vibral é Há, portanto, uma desencrustração total Do que fez a própria vida humana Que deve ser realizada A fim de viver o abandono Não é a personalidade quem deve acolher a luz Não é o ego quem deve se encarregar da luz É justamente essa crucificação do ego O abandono total à luz Que eu poderia chamar em outros termos Uma rendição Esta rendição é o elemento mesmo Que vai lhe permitir viver a verdade Antes não pode haver liberdade E ainda menos liberação A limitação, em definitivo Vem apenas da própria consciência A consciência fragmentada Não se julga digna de viver a luz Isso resultou de condicionamentos Extremamente potentes Realizados sobre a humanidade Desde tempos imemoráveis Descristalização Descristalização Descondicionamento Voltar a ser como uma criança Voltar a ser humilde e simples Afim de viver na unidade Esse coroamento vem no momento O mais oportuno Que é aquele que decide Não a alma, mas sim a própria personalidade Em resumo Apenas a própria personalidade É quem pode abrir a porta A chave é a humildade Simplicidade Remetendo assim A essência da frase Ninguém pode penetrar o reino dos céus Se não voltar a ser como uma criança E uma criança não tem passado Nem futuro Ela está apenas no instante Somente o instante é eterno E a luz vibral apenas se encontra neste instante E em nenhuma outra parte Assim, portanto, esta resposta será Sempre a mesma para todo ser humano Que seguiu os casamentos celestes Que ativou alguns chakras Não há para tanto Nem culpa, nem atraso Mas simplesmente maturação E processo alquímico Que deve se conduzir a seu termo E apenas o ser humano Que é mestre de seu próprio calendário Ao mesmo tempo percebendo que é eternamente Mas que esse calendário interno E interior É também sujeito ao calendário da Terra Que lhe é próprio A pressão da crucificação do ego Vai se fazer cada vez mais densa e intensa Mas assim, como nós fomos numerosos A lhes dizer Desde o coroamento Duas humanidades se separam Isso corresponde mesmo ao princípio de liberdade Absoluta De cada caminho atribuído pela fonte Alguns seres E não há aí qualquer valorização De qualquer evolução Além dos mundos falsificados Podem ter necessidade De aperfeiçoar sua evolução E sua transformação Nos mundos de carbono Mas desta vez unificados Ainda uma vez Nós o dissemos Vocês não têm todos o mesmo caminho Vocês não têm todos o mesmo destino Vocês não têm todos a mesma origem Vocês não têm todos a mesma dimensão original É neste sentido que Cristo disse Para não julgar A evolução não se define por sua capacidade presente Para vibrar na coroa radiante do coração Ou no triângulo triunitário Que assinalam ainda uma vez O coroamento e uma saída definitiva da matriz Mesmo unificada E o retorno à sua eternidade Seja como for Os tempos são descontados Mas eles não estão terminados A palavra mestre No que lhe concerne Corresponde ao abandono da vontade A vontade não recorre ao coração Fosse ela uma vontade de bem Ela remete inexoravelmente A personalidade E aos chakras situados Na parte inferior do corpo E não no meio Aí estão, bem amada Alguns elementos que eu posso trazer Questão Por que sinto uma pressão muito forte Desde alguns dias Ao nível das estrelas de Maria Que constituem o triângulo da Terra? Bem amada, não há porquê Cada um sente o triângulo elementar necessário para si Esta alquimia interior Realiza-se para lhe permitir Finalizar de algum modo Sua fonte de cristal E seu veículo interdimensional Alguns vão perceber e sentir Vibrações intensas e dolorosas Sob o triângulo de fogo E outros sob o triângulo da Terra Mais raramente Sob o triângulo do ar ou da água Não há porquê Há somente um trabalho vibratório Que se efetua E que permite realizar Seu próprio coroamento Eu disse e eu repito Que a intensificação vibratória E da consciência Será em sua linguagem Exponencial Para chegar a um apogeu Extremo no período precedente Imediatamente ao Natal Há somente que viver O que lhes é proposto Pela vibração da luz Ao nível de seu coroamento Ao nível de sua redenção Ao nível do coração E também do sacrum Questão Os problemas nas costas Do ciático Podem estar ligados A esses fenômenos? Bem amado A aquisição das energias E da consciência Permitindo despertar E alinhar as três lareiras Não mais em sua dimensão Rotatória Mas de triângulo Está em curso Isso pode passar Por certo incômodo Manifestado ao nível Dos membros superiores Ou membros inferiores Traduzindo assim A alquimia Das energias Que estão em curso Não há nada A compreender Nem a temer Simplesmente Deixar-se estabelecer Esse novo equilíbrio A carga de partículas Adamantinas Que vocês recebem Aumenta Dia a dia Elas se agregam Literalmente Em suas estruturas sutis Físicas Etéreas Astrais E mentais Elas podem provocar Um sentimento de peso Ou de vibrações intensas Isso faz parte Do trabalho De reajustamento Não há nada A compreender Além de um processo De transformação E de alquimia Questão O que é Da abertura Do portal Que foi anunciado Para o 10 de outubro Bem amado Existem muito Numerosos portais Esses portais Evidentemente São conhecidos Tanto em meio A luz vibral Como aqueles Que se opõem A esta mesma Luz vibral O que é interior É como O que é exterior O processo De amanhã É uma abertura Nova Que visa Fazer descer Literalmente Ainda mais Partículas Adamantinas Em suas Estruturas Não há nada A esperar Há somente Que acolher Ainda mais Essas partículas Adamantinas Que se traduzirá Sobre esta terra Por um aumento De gradação Do cristal azul Traduzindo-se No homem Por um aumento Do fogo Triângulo De fogo Que começou Doravante Seu basculamento O triângulo O triângulo De fogo Prometeico Luciferiano Voltando A se tornar O fogo Do batismo Do espírito De fogo Permitindo Sempre Mais facilmente Para aqueles Que o viveram Realizar a alquimia Final De fusão Das três Lareiras E portanto A ceder Naquele momento De maneira Mais fácil A dimensão Da existência Seja nesse corpo Como fora Desse corpo Os sonhos Tomarão Sua importância Eles serão Significativos Para a maior Parte de vocês Mas Retenham Também Que aqueles Que se opõem A luz Libral Delas Se servirão De uma maneira Como de outra Também Para tentar Como sempre Desviar A luz De seu objetivo Esta data Vibratória Não é Um fim Em si Ela é Aliás Observada E utilizada Por aqueles Mesmos Que se opõem Ao estabelecimento De sua realeza No coração Manipulando E utilizando As forças Da ilusão Ao nível Do terceiro Olho Demandando Daí Reunir-se Para focalizar A vontade Justamente A vontade Sobre algo Enquanto Que o mais Importante É unicamente Acolher E sobretudo Nada Fazer Simplesmente Ser Aí está Toda a diferença Entre a humildade E a simplicidade Do coração E a vontade Luciferiana Utilizando o mesmo Princípio Vibratório Para fins Totalmente Opostos Nós Assinalamos Este portal Mas não Lhes Demos Literalmente Qualquer Ação O que será Diferente Para a Reunificação Com a Energia Arcangélica Micaélica Em alguns Em alguns Dias Esta Lhes Permitirá Aliás Perceber A diferença Vibratória Existente Entre a Vontade E o Coração Não Temos Mais Perguntas Agradecemos Bem amados Filhos de luz E sementes De estrelas Resta-me Agora Trabalhar Na terceira Parte Que é Aí também Meu papel De embaixador Da nova Triunidade Assim Como O disse Cada uma De nossas Intervenções Arcangélicas Como a Dos anciões Ou das estrelas Far-se-á Doravante Cada vez Mais Na atmosfera Vibratória Eu Lhes Proponho Então E esse Será Meu modo De saudá-los Que vivam Agora A efusão Triunitária Meu amor E minha luz Os Acompanhem Eu vou Simplesmente Estabelecer A conexão Em cada um Dos três pontos Entre vocês Eu Pronunciarei Simplesmente O nome Da vibração Correspondente A cada um Desses três pontos Trata-se Do protocolo Ligação Da triunidade Com o coração Maria Efusão De energia Cristo Ou Miguel Efusão De energia Miguel Ou Cristo Efusão De energia Triunidade Efusão De energia Até breve Efusão De energia Efusão de energia Efusão De energia De energia É De energia Obrigado.